Música 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 Aqui estou eu! Rama! Vara! 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 Eu não estou tipo a pôrna, mas eu não sei! Hã? Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Dois, um, dois, três, quatro É como eu vou tirar um dos meninos ... ... É connoisse Não acho que é muito perigoso Não vou virar um desfile Não vou com quebra aí Não vou ficar na bola agora eu, né Não vou ficar na bola agora Eu vou me causar das violações Mas não vou, mas não vou Vem aqui comfortable O maio Tchau, tchau. 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 O que é o pessoal? O pessoal? O pessoal? O pessoal? Meu Deus, filha da puta, mas ele quer mais, ele quer desistar mais O pessoal? 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 Vai para com ele Vai pra com ele Olha que coisa do outro Ah! Olha que coisa do outro Adriana! O que é o pessoal? O que é o pessoal? O pessoal? O pessoal? O pessoal? O pessoal? Tchau, o seu Cívermelho! É um plegue de festa! É um plegue de festa! Ligar o vício para aqueles vídeos! Tchau, pessoal! Mano! Peração aí, ó! A história, quero ver o que está chegando, só que vai pra eles! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí